Fala pessoal, beleza? Passando aqui pra fazer um videozinho, assim, vlogzinho de informação. O que? O canal ele vai dar uma pausa. Na verdade ele não vai parar. Ele vai dar uma desacelerada. Por que? Agora no mês de abril eu estou em fase de estágio na faculdade. Então assim, eu tenho que me preparar pra poder fazer um trabalho de pesquisa e poder fazer uma aula decente pros meus futuros alunos. Então o que eu vou fazer? Até o fim de abril, vídeos certos nas quartas-feiras. Daí é por isso que eu digo assim, se eu não estiver muito ativo no YouTube, você é parceiro, você comentou no vídeo e eu não estou retribuindo assim, Eu peço esse mês de paciência. Eu não vou esquecer do canal, muito menos dos parceiros com o Nekla Força, certo? Que bom! Ajuda esse vídeo a ter bastante like, pro pessoal poder acessar ele bastante, pra ficar ciente assim, o Retrogames BR não vai parar. Então se vocês forem no aula de história na web, provavelmente vai ter vídeo novo. O Retrogames vai ter que dar uma pausa, porque eu não vou conseguir manter essa parceria que está dando certo. Estamos indo pra 500 e pouco, indo pros 600 inscritos. Eu não vou conseguir responder os comentários que mandam nos vídeos, nem entrar no canal dos parceiros a partir das notificações. Que aliás, as notificações do Google estão meio bugadas, porque todos os meus parceiros que eu já indiquei, eu tenho o sininho ativado. E eu fui fazer indicação de alguns e estava sem o sininho ativado. Então eu disse que, eu cancelei a inscrição e ativei, e já ativei o sininho, porque eu não conseguia fazer automático, certo? Não tirei a inscrição de ninguém, eu só fiz esse processo pra poder ativar o sininho. Então assim, no mês de abril, até o final de abril, vídeos certos, só na quarta. Talvez algum outro vídeozinho esporádico que eu vou lançar, ou algum vídeozinho de zoeira que eu tiver pronto, eu lanço. Mas eu peço a paciência de vocês, não abandone o canal, eu também não vou abandonar ele. Aqui esse mês de abril vai ser muito importante pra mim, provavelmente até o início de maio, mas eu vou garantir essa desaceleração até o final de abril. Eu preciso desse tempinho pra produzir dois trabalhos de pesquisa e mais um plano de aula que eu quero que fique bem bom. Então se puderem dar aquela força, deixe seu likezinho nesse vídeo. E eu tenho uma meta também que eu quero até o final do ano. Tô quase lá, mas eu quero que vocês me ajudem nos próximos vídeos, certo pessoal? Eu queria conseguir, até o final do ano, 100 likes em um dos vídeos, meta de 100 likes, pelo menos em um dos vídeos. Eu quase bati isso no Super Mago World 1, de 94, até ali, quase 100. Mas eu tô chegando lá. E visualizações também, recém tô partindo da casa dos 100, quero chegar na casa dos 200, certo pessoal? Se inscreva no canal, você sabe que aqui é parceria garantida. Esse mês de abril vai ser mais slow, mas eu não vou abandonar vocês, sempre que eu puder, vou não estar no YouTube. Mas é dessa vez que eu tenho que me dedicar aos estudos. Olha aqui, ó. É coisa pra ler e é coisa que eu tenho que copiar, passar limpo e planejar, certo? Se inscreva no canal, se inscreva na aula de história do meu app, o canal tá crescendo aos pouquinhos. Muito obrigado pra todos os parceiros e não deixe de acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho